E agora a gente fala com o DETRAN, tá? Porque o DETRAN de Mato Grosso do Sul está promovendo uma campanha de conscientização para reduzir o risco no trânsito. E Mariano Semberg, é inacreditável a quantidade de pessoas que além de desrespeitar as leis de trânsito também tem feito uso de celular, dirigindo e até pilotando motocicleta. Mari, que absurdo! Bom dia pra você! Oi Rodrigo, bom dia pra você e pra todos que nos assistem. Pois é, essa é uma das principais infrações que o Maio Amarelo quer combater. Muitos motoristas, Rodrigo, são flagrados dirigindo, mexendo no celular e até motociclistas também são flagrados conduzindo as motos, mexendo no celular. Isso é um absurdo. Pra se ter uma ideia, de janeiro a abril deste ano, houve um aumento de 35% das autuações desse tipo de infração em relação ao mesmo período do ano passado, se a gente comparar. Hoje eu estou aqui com a Eliane, ela é diretora de educação para o trânsito. Eliane, por que que houve esse aumento nas autuações desse tipo de infração? Bom dia! Bom dia! A gente acredita que a sociedade está mais conectada, mais preocupada em responder imediatamente. A gente teve essa pandemia que direcionou as pessoas muito para o uso do smartphone, que já era uma tendência, mas que foi potencializada. E a pessoa não está conseguindo distinguir os momentos, não sabe esperar um pouco. Por exemplo, as pessoas pensam que quando o trânsito está parado, quando está parou no sinal vermelho, tudo bem olhar a mensagem, tudo bem responder, mas não, no trânsito você tem que ter atenção total. Mesmo nos momentos de trânsito parado, você não pode manusear o celular. E tem uma série de consequências, só olhar o celular pode causar um acidente, né? E tem também infrações, autuações que você tem que pagar por isso, uma multa, né? A distração que o celular oferece no trânsito causa um risco semelhante à pessoa dirigir embriagada, que é quando ela não tem percepção do que está acontecendo e não consegue reagir a tempo. Então, se ela está distraída no celular, da mesma forma ela não consegue perceber e não consegue reagir. A infração é gravíssima, são sete pontos, quase 300 reais de multa, mas mais importante do que a consequência formal de você ser autuado cometendo essa infração, é o risco que você está se colocando e colocando todas as pessoas que estão ali compartilhando o trânsito com você. Tem outras infrações que o Maio Amarelo quer combater, né? Quais são as principais, Elijane? Bom, o Maio Amarelo trata do comportamento seguro no trânsito de forma geral. Então, o que mais nos preocupa, além do celular, é o uso do álcool e direção, então aquela máxima se beber, não dirija, e o excesso de velocidade. Porque se você está acima da velocidade estipulada para a via, caso ocorra um acidente, a chance desse acidente ser grave é maior conforme a velocidade que você está. E vocês estão com uma série de ações, né? Isso, o Maio Amarelo convoca toda a sociedade a fazer ações, a fazer essa reflexão. Então, qualquer órgão, qualquer entidade pode fazer. O DETRAN está com palestras em escolas, tanto no período diurno quanto no noturno, com o simulador de embriaguez, o óculos, que simula o efeito do álcool no Parque das Nações, no Parque dos Poderes, aos domingos de manhã. E nós receberemos o encontro de educadores de trânsito da região centro-oeste, aqui em Campo Grande, nos dias 19 e 20. Muito obrigada, Elijane. Rodrigo, Maio Amarelo, mês de conscientização. É como uma especialista uma vez me disse, a Elijane confirmou. Se a gente andar a 50 km por hora, limite da via, respeitando todas as regras de trânsito, o trânsito seria muito mais tranquilo, não haveria tantos acidentes e tantas mortes, não é mesmo? É, Mari, conscientização. Você sabe que hoje, vindo para a rádio, eu vi um motociclista, Mari, mexendo no celular, falando no celular, um motociclista, pilotando e falando no celular. E lembrando que o para-choque aí, de um motociclista, é o peito dele, é o corpo dele. Maio Amarelo, a gente vai voltar a falar mais vezes aqui no Balão Geral. Obrigado, um abraço aí para Elijane, do Detran.